Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, nesse que é, que dia que é hoje? Hoje é Day of Scent Canelas, o dia canonizador, e você herege, que riu, diz, mama não se preocupe, você tem salvação, São Canelas vai tocar sua cabeça e vai canonizar qualquer ideia que você tenha recebido desse vídeo, esse é o vídeo mais canônico da sua vida. Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito, mas sou o avatar de São Canelas aqui, canonizando tudo por ele. Então, quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? Bem fácil, link tá aqui na descrição, clicou, deixou sua perguntinha e vamos lá tirar essas dúvidas canonizadas. Começar aqui com a pergunta do Crowley, ele tava funcionando na net e tropeçou numa referência que pode ser importante? A rainha Nefertari do Egito Antigo também era conhecida como a amada de Muti, que era uma deusa. A referência não diz que Muti era apaixonada por Nefertari, e sim que a divindade deu todas as suas boas qualidades a ela, como se Nefertari fosse uma queridinha dessa deusa. Tem alguma conexão? Pode ser ligado diretamente a Imusama. Depois desse último capítulo, eu acho que podemos riscar qualquer tipo de romance entre Imusama e Lili Nefertari, até mesmo dos dois serem a mesma figura, né? E Musama ficou meio bruto ali quando escutou o nome de e disse especificamente que Lili cometeu um erro que parece que foi planejado, se pudermos colocar assim. Eu vou ser sincero pra vocês, eu prefiro que não tenha qualquer tipo de romance gerando o último vilão da série. One Piece é muito fraco, não tem romances desenvolvendo, até porque o autor não seguiu pra esse caminho. Então ele colocar o último vilão com um amor não correspondido, um coração partido, não sei se cai muito bem quando você tem personagens que tem entrelinhas muito mais profundas. Barba Negra, o Rox Dizzy Beck, Insama sendo um apaixonado não correspondido. Eu prefiro que não. De repente você gosta, não tem problema nenhum, mas ainda bem que parece que Oda não vai pra esse caminho. Pode ter rolado um apaixonite? Pode ter rolado, mas como Insama atacou o cobra só por ouvir o nome Dê, eu acho que ele tem um ódio mortal por qualquer um que carregue esse sobrenome. Professor Tê, depois desse último capítulo, ele ficou pensando um pouquinho na relação de Insama aos 20 reinos e os Dê. Esse Insama herdou uma vontade, mas essa vontade herdada é a de dominar, enquanto a dos Dê é de libertar. Quando os 20 reinos se uniram, é bem provável que alguns queriam o poder pra si e Insama representa essa vontade e o fato de pessoas morrerem ao descobrirem ele. É pelo problema de isso revelar esse desejo que deve permanecer oculto. Professor Tê, olha, depois de ser revelado realmente que Insama é alguém dos 20 reinos, um dos fundadores do governo mundial, eu fiquei um pouco na dúvida quanto a essa coisa de entidade primordial. Mas, como você falou que ele pode ter herdado a vontade, e se Insama for realmente a vontade em si, porque se ele tem a cirurgia perene ou tem a imortalidade, não sabemos ainda qual caminho foi escolhido por Oda manter essa figura viva por 800 anos, porque isso está praticamente confirmado. Conheceu a Lily, sabe a história do século perdido. Pra mim, não tem discussão nisso agora. Insama está viva 800 anos. Será que ele herdou essa vontade ou ele é essa vontade? Porque a partir do momento que ele faz parte dos 20 reinos, podemos colocar uma espécie de data de nascimento pra Imusama, que ele nasceu naquele período de 800 anos. E se ele for muito mais antigo? E se ele está imortal desde os períodos do tempo? Ele é a própria vontade de manter o mundo de uma forma. Eu achei muito legal essa fala do Cobra, inclusive falando que o mundo não deveria se mover seguindo a vontade de uma única pessoa. Olha que legal isso, né? Porque se você pegar aqui o contexto de One Piece, que é uma peça, essa coisa de união, parece que o Oda vai fazer justamente o oposto. O mundo em si é a vontade de todas as pessoas correndo solta, livre, sem amarras. Isso é a verdadeira uma peça. E Imusama pode ser, não que ele tenha herdado uma vontade de manter o mundo dessa forma, mas quem sabe ele já é muito mais antigo e no século perdido, ali nos 800 anos, foi quando ele conseguiu concretizar o seu plano de modificar todo o mundo, apagar as pessoas do reino antigo, excluir o i-boy da jogada, mudar o nome da fruta de Nica. Então, eu acho muito legal, muito válida essa ideia, que talvez a sua vontade, talvez até tenha se espalhado por alguns deles, como o Rox, como a família Marshall aí do Barba Negra, mas talvez ele seja a própria vontade primordial. Eu espero que o Oda coloque esse ser, essa entidade, como sendo algo muito mais antigo do que o século perdido, porque faz mais sentido historicamente. One Piece não tem uma timeline tão longa, são 5 mil anos que o Oda já colocou alguns trechos e alguns pontos, que ele pode muito bem conectar quem foi que plantou a árvore de Ohara, que é o primeiro ponto da história do Mundo de Ohpice, 5 mil anos atrás. Coloca aí que foi, sei lá, o Insama e o Joy Boy chegaram junto, o Joy Boy morreu, deu sua vida para manter o Insama, meio Caim Abel, o Insama continuou vivo e o Joy Boy foi renascendo com a vontade, no século perdido surgiu alguém realmente que herdou a vontade do seu antigo irmão. Então, tem vários caminhos para ir, eu falo bastante. Mas é muito legal essa ideia, guarda aí, Insama pode ser mais antigo do que o século perdido ou não. Ayrton Silva, na novel do Ace nós vimos que quando ele foi encontrar o Shanks, ele conseguiu fazer parar de nevar mesclando o Haki do Rei com sua fruta. Seria possível o Barba Negra fazer o mesmo com o seu poder da escuridão? Que uma ilha ficasse toda escura mesmo sendo de dia? Interessante sua pergunta. E sim, é possível mesclar Haki com a sua fruta e não precisamos nem ir na novel do Ace, que é discutível. Uns acham que tem pontos canônicos, outros acham que não. Eu acho isso aqui muito válido de mesclar Haki com o seu elemento da fruta e mais ainda o que acontece quando as pessoas comem uma fruta só. Quem comeu primeiro é a do poder. Isso está na novel do Ace, mas também tem um SBS onde o Oda responde essa questão. Enfim, continuando. No cano, São Canelas tocou? Também aconteceu isso. Por duas vezes, precisamente, o Akainu, ele consegue mesclar Haki com a sua fruta. É muito importante essa passagem. Quando o Marco e o Juzu cortam ali o Akainu, eles cortam aqui o torso dele. Cara, ele está usando, ele está conseguindo mesclar Haki com a sua fruta da Lugia. E ele não sofreu qualquer tipo de dano, porque eles usaram Haki. Depois que eles cortaram o Akainu, ele fala que os usuários de Haki são um problema. Então, você vê, eles cortaram, mas ele conseguiu manter isso. E o Luffy também, naquela luta contra o Doflamingo, ele conseguiu mesclar o Haki, em vez de deixar tudo duro, com a sua natureza de borracha. Então, quando o Doflamingo dá uma bicuda nas costelas do Luffy, você vê que ele tem elasticidade ainda. Eu estou falando de Haki de armamento. Com o Haki do Rei também é possível. A tempestade que vemos lá em Lugital, se foi o Dragon que causou, certeza que é Haki do Rei combinado com a sua fruta. Com toda certeza. Aquele raio que salvou o Luffy, ou foi o Dragon, ou foi o destino intervindo. E talvez ele consiga controlar dessa forma. Barba Negra conseguiria, com o Haki do Rei, deixar uma ilha toda escura? Olha, eu não sei se ele conseguiria alterar a parte do céu. Porque até onde vimos, já a escuridão parece brotar dele para alguns outros pontos. Agora, chegar ao ponto de ocultar o sol em uma ilha, talvez seja um pouquinho difícil. Para isso, precisa, quem sabe, de um evento astronômico já previsto 800 anos atrás. Um grande eclipse. Mas ele pode, de alguma forma, mesclar o elemento da sua fruta da escuridão com o Haki do Rei. Como ele pode fazer? O que ele pode fazer? Aí é com vocês. Teorizem e mandem para São Canelas tocar nas suas ideias. Dila, ele acha que os D's atuais receberam esse nome após se juntarem contra Insama. Assim como esse colocou o D no sábado. Para mim foi a passagem mais importante desse capítulo, sem dúvidas. Independente de Insama mostrar aquela flecha de escuridão, as sombras, as silhuetas do Gorosei. Mostrando realmente que eles são lutadores, poderes. Não, para mim o mais importante foi esse pequeno balão, meio fora de contexto, de Ace dando um D para Sábado. Chama ele de Sadebo ou Sad Boy. Pronto, já tem o oposto do Joy Boy. O garoto triste. Mas Sadebo é muito importante. Isso aqui é uma dica do Oda de como as pessoas receberam o D no seu nome. E vai muito de encontro com o que eu falei, sobre o dele ser muito mais do que um nome. Do que Down, do que Dusk, do que Death, do que você quiser colocar. De dois, né? Dois, Monkey 2 Luffy. Vai muito além disso. Pode realmente ser uma espécie de símbolo universal do chapéu de palha. Que eu acho que é uma coisa que deixamos muito de fora quando tentamos ligar essas coisas de Joy Boy. Esse chapéu do Luffy que pertenceu ao Roger, eu não duvido nada se esse chapéu foi o que Joy Boy utilizou no passado. E aquele chapéu gigante que está lá em Mary Joyce é alguma outra coisa. Mas o chapéu de palha ele tem uma representação e não à toa está lá naquela câmara congelada de Insama. Então o D, ele pode representar o chapéu de palha, ele pode representar o amanhecer, ele pode representar o sorriso. Talvez ele seja uma espécie de símbolo. Pode ter algum outro significado? Ele pode. O que eu acho que pode ser? Jinguir. Eu gosto muito dessa aqui. É o que eu mantenho comigo, tá bom? Porque é Down, é Dusk. Essas coisas, elas são muito simples. Está muito na cara. E o Oda, ele não vai nunca para o que as pessoas estão achando que é. Agora, Jinguir. Eu acho muito legal. O que é Jinguir, galera? Isso vem lá dos sumérios. As pessoas que criaram a escrita cuneiforme. Que criaram os poneglyphes que tem One Piece. Não vem de hierógrafos egípcios os poneglyphes de One Piece. Eles vêm da escrita cuneiforme dos sumérios. E tem muita coisa legal aqui. Porque é daqui que surge a ideia dos deuses astronautas. Os sumérios achavam que realmente a humanidade foi criada por seres que vieram do espaço. E eles se referiam a essas divindades como De. Que significa Jinguir. O que significa Jinguir? Deuses. Né? Versão deus, demônio. Eu gosto bastante dessa linha aí. Então pode ter o significado ou não. Pode realmente ser um símbolo. E essa parte do Sabo é muito legal. De que as pessoas não tenham vínculo sanguíneo. Que elas não são descendentes de alguma entidade. De algum ser. Pode realmente ser algo que Joy Boy deu para essas pessoas carregarem. Pessoas que se uniram contra o governo mundial. Que eu acho que em Samar tem um plano muito grande para todo mundo. Tem que ter uma motivação muito grande ao ponto dessas pessoas se unirem. E Joy Boy, para quem se aliou com ele, acabou dando esse símbolo. Ou as próprias pessoas carregaram. Não à toa, você vê que o cobra quando vai morrer, ele fala. Levantem a bandeira do amanhecer. Teve um camarada aqui do canal que mandou. Que os piratas de Joy Boy podiam se chamar os piratas do amanhecer. Eu adorei essa ideia. Talvez ele tenha acertado ali no alvo. Que o nome dos piratas de Joy Boy eram os piratas do amanhecer. E a sua Jolly Roger era literalmente um D. Que representa todas essas coisas. Então o D no nome das pessoas pode ser de repente o símbolo da bandeira do primeiro rei pirata. Muito legal né. E o fato de Sabo ter ganhado esse nome do Ace. Isso aqui é importante. A gente vai voltar nisso aí com toda certeza. Matheus Costa de Castilho. O que acha da minha hipótese? A razão de se depender de quatro road polyglyphes para chegar a Lough Tale. É porque cada um deles representa uma coordenada específica. Dois deles seriam X e Y. Ou latitude e longitude. Um deles seria Z. Ou altitude ou altura. Visto que no Muro de One Piece há desde ilhas no céu até ilhas no fundo do mar. E o último seria a coordenada temporal. Roger chegou às coordenadas espaciais corretas. Mas no tempo errado. Por isso eles riram e passaram o tesouro adiante para a próxima geração. Eu adoro que os quatro road polyglyphes tenham esse tipo de coordenada. Que não sejam somente para você traçar um X no mapa. Até porque não faz muito sentido né. Como é que você vai ler as pedras e vai conseguir traçar no mapa. Agora se você tem longitude, latitude, altura. E essa coisa da linha temporal faz muito sentido. Que Lough Tale talvez está fora do tempo. Isso é magnífico né. Por que as pessoas nunca conseguiram achar. Ou então em Samara não ficou sobrevoando com sua arma o mar ali por 800 anos. Até achar os resquícios da ilha e destruiu. Então a sua ideia é muito legal. Que o Oda expanda realmente os quatro road polyglyphes. Explicando o que cada um deles faz. E por que é preciso os quatro. Se estiver fora do tempo. Cara seria muito legal. Seria magnífico que eles irem para uma parte completamente fora do tempo. Aprender sobre a verdade do mundo. E quem sabe até conhecer o reino antigo no seu auge. Não que tenham as pessoas ou que eles possam interferir nos tempos atuais. Que volta para o passado. Não isso aí eu não curto. Viagem no tempo não. Mas fora do tempo. Alguma coisa realmente perdida num espaço temporal. Onde se manteve intacto. E você consegue trazer a ilha de volta. Através de um mecanismo. Não é impossível. Visto que temos tecnologia capaz de empreender sonhos e desejos em frutas. Tá? Muito legal. E aí deu bom gário aqui. O que eu achei do último capítulo de Berserk? Eu achei muito legal. Porque apareceu nossa infame besta das trevas. O cãozinho sarnento que atormenta o Gantz. Faz tempo que ele não aparece. Será que o Gantz vai acabar abraçando a escuridão? Eu acho que ele vai acabar abraçando. Ele vai acabar indo para um caminho meio school night. Vai abraçar. Vai deixar a armadura consumir ele. Não vai ligar para mais nada. Vai lutar contra geral. Porque ele vai conseguir uma força bruta e absurda. Mas no fim. Quando estiver apagando a luz dentro da escuridão. Alguém vai chegar e vai puxar ele. Talvez a Shirk. Talvez a Casca. Mas ele vai acabar abraçando sem dúvidas esse poder aí. Meio que a contra gosto. Visto que agora ele está ao que parece no fundo. No próprio abismo pessoal. Então foi muito legal esse capítulo. Esperam as respostas. Está na hora de engrenar agora a Berserk realmente para os finais. Para os finalmentes. Porque até onde eu sei. Até onde eu vi entrevistas do finado Miura. A Berserk já estava bem próximo do fim. Estaria 80%, 90%. Só precisava agora realmente dar as suas conclusões. E agora é a hora. Júlio César Zomer. Sempre teorizamos que Mussamá tinha a fruta da água. Mas agora com esse último capítulo. Esta teoria foi quase desmentida. Mas e se a fruta de Embu for realmente do Umi Bozu? Ou uma referência ao deus do mar? E esse deus foi inspirado no Umi Bozu. E seu poder inerte é controlar a água e o mar. Isso tudo poderia se encaixar. Ele sendo um demônio. Invertendo o papel de se tornando um deus no mundo atualmente. Olha eu acho que não dá para falar que desmentiu. Que tem a fruta da água. Eu acho essa fruta controversa. Acho que vocês também acham. Uma fruta que enfraqueceria alguém. Deveria ser um poder inerente e não consumido da fruta. Porque não fica meio estranho? Como é que um ser vai ter uma fruta da água que enfraquece ele? Mesmo assim. Sempre falamos. Se existir essa fruta. Não está em nenhum pirata. Em nenhum marinheiro. Tem que estar em alguém muito louco aí. Uma divindade. Uma entidade primordial. Esmama. Poderia ter a fruta da água. Esse capítulo desmente? Não. Não desmente nada. Não muda nada. O que vimos ali foram silhuetas. Foram sombras. O fato de ter aquela cauda do diabinho espetando o cobra. Aquilo ali é o poder da sua fruta. Não sabemos se ele tem algum tipo de poder. Uma zoa mítica. Mas controlar a água poderia ser algo inerente. Ou poderia ser alguma coisa ligada. Sei lá. Ao tesouro sagrado de Mary Joes. Ou então ao próprio tesouro One Piece. A fruta da água. O Oda deve estar guardando para alguma coisa. Aliás. Falta o que? Falta o vento. Principalmente. Para parecer que eu acho que é do Drago. E essa controvérsia aí. Que nem sei se ele vai acabar colocando dentro da trama ou não. Fato é. Tem muita coisa no mundo em si. Para se proteger de um grande dilúvio. De um aumento do mar repentino. Temos o Ano com suas barreiras. E olha que interessante. Se você quer proteger a sua ilha. De um ataque do governo mundial. Vamos colocar assim. De um Buster Call. Você não precisava levantar. Olha o tamanho que é. As barreiras do Ano. Então você tem Zunisha. Que está muito acima do limite do mar. Você tem os homens peixes. Que tem Noa. A própria arca do dilúvio. E talvez os gigantes que tem a sua árvore Yggdrasil. Onde eles podem simplesmente subir ao seu topo. E vendo essa aliança antiga de Joy Boy. Toda protegida de um grande aumento do mar. Faz sentido que algum tipo de controle dele. Ainda realmente exista. Por parte do governo mundial. Por parte de Insama. Se é uma Akuma no Mi. Se é um poder inerente. Não dá para saber. Mas eu acho que ainda vai aparecer alguma coisa referente a isso. Tá bom? Victor Correa. Ele tem uma teoria de que não eram sete famílias do D. Na verdade eram 27. O que aconteceu. Foi sete famílias desse rebelando. E as outras apagaram o seu nome. E foram para Mary Joyce. Não. Não é. Estava falando então que é Saint D. Charles. Então o Charles ele é um D. Doflamingo é um D também. Não é. Miosgard é um D. Não é. Não. Tenho certeza que não é galera. E são oito famílias atualmente. E isso é interessante. Porque ao que parece. Os Nefertari ganharam o D durante o século perdido. Então é uma coisa que realmente foi dada. A cena do sábado é isso. Explica muito bem. Eu não acho que esses 20 reis que se uniram. Eram todos membros integrantes da família D. Em Samar eu tenho minhas dúvidas. Quanto a ligação da família Monken. Até porque no vídeo de ontem. Eu até falei para vocês. Que eu acho que em Samar pode ser o antigo rei. Do reino de Goi. Tem bastante D aglomerado nesta ilha. E é uma ilha importante. Tanto fora do mundo de One Piece. Quanto dentro dela. É o início da jornada. Mas tenho certeza que os outros reis. Não eram todos integrantes da família D. Não faz muito sentido. Porque você ter uma pessoa como Sam Charles. Carregando a vontade do D. O Oda não dá né galera. Ele colocou os nobres mundiais. Como sendo realmente esses seres desprezíveis. Preguiçosos. Essa elite que tem escravos. Que não respira nem mesmo o próprio ar. Das pessoas quando está no solo. E aí ele catar e colocar um D para eles. Então eu creio que ele não vai para esse caminho. São essas oito famílias. Eram sete. São oito com os Nefertari agora. E esses outros eram reis comuns. Que se aliaram. Ou por poder. Por fama. Para tentar derrubar algum tipo de coisa. Que eles escutaram sobre o reino antigo. Mas não acho que tinha 27 famílias dos D não. O que acontece agora. Está na vontade herdada com toda certeza. Agora imagina se eu estou errado. E no final realmente São Charles. É um D. E o Luffy passa o chapéu para ele. No final da série. Vamos lá. Tiago Henrique. Observamos que são seis sombras. Contando a sombra de Insama. Seria esse o seu poder? O que poderia explicar as gigantes sombras misteriosas em Thriller Bark? Eu acreditava que ali em Thriller Bark. O Oda tinha colocado essas sombras como uma representação do Umi Bozu. Que é essa entidade que vive no mar. Mas ele acabou deixando aqui. Bem explícito que Insama. Não acho que seja o seu poder ou a sua fruta. Pode acabar sendo. Mas eu acho que o Oda deixou bem parecido. Para mostrar essa conexão como uma espécie de deus do mar. O Umi Bozu. Você tem o Mi e Mu. O mar. Ficou bem legal a representação que ele colocou aqui na sirueta. Sombras de Thriller Bark. O que eu acho que é? É um segundo elefante. Eu acho que Zunisha não é o único que existe. Inclusive só a penitência andar indefinidamente. Mas a Red Line também não permite que ele encontre o seu par. E a sombra de Thriller Bark dá certinho para ser um elefante. Se você reparar bem. O que parece ser três sombras como o Umi Bozu. Na verdade seria o elefante com seus dois olhinhos. A sua tromba. E do lado seriam suas patas. Legal né? Eu creio que a inspiração de Zunisha para o Oda. Veio da pintura de Salvador Dali. Chamado Os Elefantes. Que se você olhar. Automaticamente você vai encontrar Zunisha. Ou aliás. Dois elefantes parecidos com Zunisha. Indo de encontro ao que? A duas pessoas que podem ser Joy Boy. E talvez Poseidon. Por que não? Muito legal essa conexão. Então eu acho que. Essa sombra de Thriller Bark. Não era em Musama. Não era o Umi Bozu. E era um outro elefante perdido nas neblinas. Escondido. E por isso que às vezes alguns navios acabam afundando. Afinal não é muito bom navegar próximo das patas de um elefante desse tamanho. Seria legal se o Zunisha encontrasse o seu par. Afinal merece né coitado. Tá andando aí há quase 800 anos. Meio triste. Cumprindo uma penitência que talvez nem seja realmente a sua culpa. E ter uma outra parte. Formar um casal. Seria bem legal. Um final desse fecho bem bonito para o elefante. Então pode ser que ali tenhamos isso. E é isso. Bastante pergunta respondida. Nem cabe tudo nesse vídeo. Mas mandem suas perguntas. Coliquem no link. Deixem suas perguntinhas. Ou até ver se eu faço uma live extra. Um SBS ao vivo. Lendo essas perguntas. Tem muita pergunta legal. Muita teoria interessante. E eu gosto disso em vocês. Que vocês soltem a mente. Porque tem muita ideia que a gente pode tirar disso daí. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Tá bom? Me segue lá no Instagram também. Que eu faço um SBS extra lá. Ou me siga lá. E se quiser falar comigo por lá. É o caminho mais fácil. Tem teoria. Manda um e-mail que quer falar comigo. Vai lá no Instagram. É isso meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu por assistir. Fui.